O olhar que a gente tem sobre as coisas imanta, torna aquilo vivo. O olhar que a gente coloca sobre o outro, ele pode ser uma bênção, pode ser uma condenação. Então nós podemos espalhar em todas as direções bênçãos. No Frente a Frente desta semana, o Lama Padma Santen, criador do Centro de Estudos Budistas Caminho do Meio. Nós somos uma natureza luminosa que dá significado e dá brilho e dá realidade às coisas. Domingo, três e meia da tarde. Tchau.